Olá gente, eu recebi uma amostra grátis da Lancome, que é a juventude e luminosidade em sete dias, que é o Serum Advanced Genifique, ativador concentrado da juventude. Muito interessante, né, a proposta. Aí aqui tem sete dias, né, que eu deixei já guardado, que vem nesse sachezinho aqui. E eu vou aplicar hoje. Vou começar hoje, domingo. Vamos lá ver o que rola, né. Essa, meu rosto é um pouco vermelho, porque eu dei uma esfoliada, uma limpada no olho hoje. E agora eu vou aplicar ele aqui, pra ver se é bom mesmo. Vou fazer isso por sete dias. Aí aqui dentro tá escrito, sete dias para uma pele mais jovem, motivos para amar Genifique. Genifique Serum é um poderoso reparador que ativa os dez sinais da juventude. Milhões de mulheres ao redor do mundo já comprovaram a sua eficácia. E você, aceita esse desafio? Então, vamos começar com hoje. De primeiro dia, que é domingo. Vai até sábado. Aí ele vem fazer sachezinho assim. Vou abrir. E vou aplicar no rosto todo. Deixa eu ver a cor do líquido. Ele é bem aguado. Parece uma aguinha. Deixa eu colocar assim. Nossa, que delícia. Olha só. Coloca assim. Nossa, que delícia. Agora, deixa eu passar o restante na testa. Assim. Dos olhos. Nossa, o cheirinho é bem leve. Nossa, que delícia. Pronto. Só um pouquinho aqui no pescoço. E é isso. Pronto. Já deu a secada. E é isso. Aí agora eu só volto. Não sei. Eu acho que ao longo da semana eu venho falando o que eu tô achando do produto. É bem... Nossa, uma delicinha. Já gostei. Agora eu vou dormir. E aí amanhã ou depois da manhã eu venho já pra falar alguma coisa que eu achei. Porque são sete dias, né? Então o resultado final vai ser no domingo que vem que eu vou falar o que eu achei do produto. E é isso. Beijos. Oi, gente. Então aqui eu estou para finalizar o vídeo da amostra grátis que eu recebi da Lancome. O que eu achei. Ele é muito bom, tá? Mas eu usei só sete dias porque só veio sete... É... É... Sachês, né? O que eu achei? Ele é um produto muito bom. Tá? Só que assim, não tem como falar... Nossa, é maravilhoso. Mudou meu rosto. Essas coisas. Não. Mas assim, eu senti sim que deu uma esticadinha. No primeiro dia que eu apliquei, eu senti que deu uma esticada. É... Assim, uma sensação assim meio de... Não sei, de repuxar um pouquinho só. E... Mas assim, é super tranquilo. Assim, eu gostei. Deu uma... Não posso falar... Eu achei que meu rosto ficou mais... É... Mais macio. Sim, dá uma maciez na pele. E é isso, gente. Eu gostei sim. Tá super recomendado esse produto aqui, que é o Serum... É... O Serum... É... Advanced Genifique. Da Lancome. Muito bom esse Serum. E é isso. Beijos. Tchau. 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 Tchau.